Mudar de assunto e falar aqui sobre o nosso quadro que traz orientações sobre a saúde preventiva. E hoje o destaque é a questão da leptospirose. O Dr. Kelvin Paganini está conosco. Vamos lá então para o nosso quadro. Vamos lá então. Vamos conectar aqui com o nosso complexo hospitalar central. O hospital da minha, da sua, das nossas vidas. Dr. Kelvin, é Paganini, está certa a pronúncia? Seja bem-vindo ao Bande Cidade e boa sexta-feira. Boa tarde, Adilson. É Paganini mesmo. Prazer a todos. Agora há pouco eu falei Paganini, porque eu acho que eu trabalho em cartório, quero mudar o nome das pessoas, né doutor? Mas faz parte, vamos lá. Doutor, essa questão da leptospirose, eu tenho uma dúvida que acho que é muito recorrente e a população toda. É só o rato que transmite a leptospirose, doutor? Não, não é somente o rato que transmite a leptospirose. No meio urbano é mais comum ter os voedores, no caso. E seria especialmente o rato de esgoto. Mas ele também é transmitido por uma bactéria que também pode habitar, pode usar como reservatórios os suínos, bovinos, equínos, ovinos e os cães. Perfeito. Explica pra nós o que é realmente a leptospirose. A gente fala muito sobre o nome, mas detalhadamente, até cientificamente, pouca gente conhece. A leptospirose é uma doença provocada por uma bactéria, a leptospira, que é transmitida pelo contato com a urina do animal infectado ou através de água e lama contaminados por essa bactéria. Ela abrange, ocorre em todo o território nacional e durante o ano todo. Contudo, principalmente nos meses chuvosos, vai ocorrer esses surtos, no caso que estamos vivendo no Rio Grande do Sul atualmente. Em média, no Brasil, só a questão de curiosidade, nós temos média de 13 mil casos notificados por ano. e a média de letalidade dela é de 10,8%. É um índice alto, né? É importante ficar atento. É um índice bastante alto. É um índice de 10%, um pouco mais de 10%. Quais os sintomas mais comuns que apresentam quando a gente está contaminado com essa bactéria? Os sintomas dessa bactéria, eles são sintomas comuns que podemos confundir com várias outras doenças, que são febre, dor no corpo, falta de apetite, náuseas, vômitos. Aí a paciente também, a pessoa pode ter dor nas juntas, diarreia. Então, são sintomas de doenças comuns do nosso dia a dia, que às vezes passam até despercebido, o paciente não tem, não tem, não consegue diferenciar, tá? Mas ela regride por volta dos 3 ou 7 dias sem deixar sequelas. E o não tratamento dessa doença pode acarretar em que, doutor? Ela pode se transformar em outro tipo de patologia mais grave ainda? Cerca de 10 a 15% dessas pessoas, elas podem desenvolver a forma mais grave da leptospirose, que aí ela cursa com o agometimento do fígado, do rim, e isso pode fazer com que o paciente tenha a forma grave da doença, que é quando tem esse acometimento, principalmente dos rins do paciente. O tratamento, ele tem tido avanços? Como é que é o processo? O tratamento é feito com antibiótico simples, se for um quadro leve, que foi diagnosticado, pode ser feito em domicílio, a partir de comprimidos, né, por 5 a 7 dias, contudo, se ele evolui com uma doença mais grave, ele tem que ser feito tratamento internado através de um antibiótico na veia. São antibióticos que temos disponíveis tranquilamente. A profilaxia mais eficaz é justamente tentar se expor a esse tipo de ambiente insalubre, é isso? Isso, temos que evitar a exposição aos ambientes, ao contato com a chuva, contato com a água, como está acontecendo no Rio Grande do Sul, é um caso excepcional, não temos profilaxia bem definida sobre a leptospirose, mas a instituição médica colocou que, apesar de não ter evidências, mas é recomendada a profilaxia para alguns casos, alguns indivíduos expostos naquela região que está trabalhando como equipe de salvamento, os militares, os civis que estão expostos de forma prolongada às águas da enchente. Ela não é tão comum nas águas de correnteza, mas agora no pós-enchente, que tem a água parada, que tem a lama, isso pode desenvolver a doença em si, transmitir com mais facilidade. A gente, inclusive, estamos abordando esse tema hoje, até porque muito se fala sobre a situação emergencial que vive aquela população no Rio Grande do Sul, mas existem muitas outras sequelas que vão ser ocasionadas no período em que começar a baixar o nível do Rio. O cenário vai ser avassalador, a gente já tem visto isso, com essas leves baixas, e uma questão de saúde também pode ser crônica. É importante a gente continuar acompanhando esses pontos específicos. O doutor Kelvin Paganini, infectologista, mais um dos grandes profissionais do Complexo Estelar Central. Agradeço ao senhor e um bom final de semana. Obrigado, igualmente. Até mais, sempre é bom falar em saúde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto